O que a gente não pode é ficar com o país paralisado como a gente está até hoje. A gente não pode. Esse banco não pode pegar dinheiro e devolver para o governo. Esse banco tem que pegar dinheiro, devolver para o governo, gerando investimento, gerando emprego, gerando renda e gerando melhoria na qualidade de vida do nosso povo. Essa, meu caro Aloysio, é a tua função. E a tua função é muito mais grave, muito mais dura, muito mais penosa do que a festa da sua aposta. Pode ter certeza que daqui a pouco começam os problemas e eu sei que você saberá resolvê-los. Porque se você não resolvê-los, eu e o Alckmin vão ficar no seu pé até você resolver os problemas e ajudar a classe empresarial que precisa aprender a reivindicar, precisa aprender a reclamar dos juros altos, precisa aprender a reclamar, porque quando o Banco Central era dependente de mim, todo mundo reclamava. Era o único dia que a FIES falava, era quando aumentava os juros. Era o único dia. Era alguns dirigentes sindicatos, tinha aqui alguns amigos meus, e a FIES, todo dia do cupom, ele falava dos juros, todo dia do cupom. Agora, eles não falam. Eles não falam. No meu tempo, 10% era muito, hoje 3,5% é pouco. Então, é preciso, Josué, que vocês saibam, se a classe empresarial não se manifestar, se as pessoas acharem que vocês estão felizes com 13,5%, sinceramente, eles não vão baixar juros. E nós precisamos ter noção. E não é o Lula que vai brigar, não. Quem tem que brigar, a sociedade brasileira, não existe nenhuma justificativa, nenhuma justificativa para que a taxa de juros esteja, nesse momento, a 13,5%. É só ver a carta do cupom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira. Tem muita gente que fala, porra, mas o presidente não pode falar isso, o presidente da República não pode falar. Ora, se eu que fui eleito não puder falar, quem que eu vou querer que fale? O catador de material reciclável? Quem que eu vou querer que fale por mim? Não, eu tenho que falar.